Boa noite, ninguém chega do outro lado do mar sem vencer as tempestades, sem passar pelas águas e enfrentar os ventos, ninguém alcança nada sem lutar e até chorar muitas vezes, os obstáculos sempre irão surgir para tentar sabotar o teu caminho e você terá apenas duas opções, desistir ou continuar, a escolha só depende de você, mas eu espero que você prossiga, porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus, por isso não tenha medo, tenha fé, tenha uma noite cheia de paz, boa noite.